A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu fiquei tentando me botar em cima daqui Deita ai, ó Eu quero dentro da água Nossa, você ta bebo É a novidade, mano E aí Pegava minhas pernas e não virava Assim ficava por favorita Olha, olha o preconceito Isso enfim Vamos poder lá por lá Cara a Minh Eu acho que vai dar, eu fui lá e ainda bateu um pouco, sacado, vou parar de me esperar, quando eu chego aqui, pô. Vou parar de me esperar, quando eu chego aqui, pô. Vou parar de me esperar, quando eu chego aqui, pô. Não vou parar de me esperar, quando eu chego aqui, pô. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai que sozinho vai te tomar no cu! Ah, ah, ah! Pô, droga! Por que não foi? Não, foi um carro, para encerrar o congresso. Ela acabou com uma alínya. Vai tomar no cu do cabo! irei uma alínya que tava.. Ela mudou com a boca! Eu não sei, cara, nunca me lembro. Eu não sei, cara. Eu não sei, cara. Urubu. 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 Deve ter alguma terra, algum nicho morto, ou para morrer. Os urubus são gigantão. Uma espécie. É outra espécie. O urubu. É porque o urubu. Não, 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 não. Fiquei chamando de acaré, cara. Diga assim, Jacaré, quanto eu pedi do Jacaré? Se eu pedi uma cerveja várias, dá no mesmo. Não, cara. Digo, eles tomam no forte igual. Eles tomam no mesmo. Na cerveja, bonito igual. Então... Eu também sei. Mas eu faço o urubu. Se eu pedi uma cerveja. Se eu pedi uma cerveja. Se eu pedi uma cerveja. Quanto é pedido de Jacaré? Ah, não tem. O cara dançando lá, quebrando tudo. Eu acho que a condição de não ser essa. Eu sou insolido. É, se conter, não faz mal em vocês. Eu tenho um empolga. Mas aí, tem uma rotação. Quem se comportou? Quem foi maneiro? Bota aí os 16, 17, 18. Seja. Ah, legal. Bota uma rotação. Quem não é essa festa? Ah, filhão, 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 não é essa festa. Osais chegou o ponto da festa. É, Aldo. As pessoas que soubem curtir, vai curtir. As que não sabem curtir, vai curtir. Eu achei que essa cerveja foi pela sepa, que a gente chegou, mas não foi. Foi. Não, foi também. A gente foi levar alimentos. Levar alimentos pra dentro. Levou ali. Foi a hora da... Feito tudo. Levar alimentos pra dentro. Não, mas pra dentro da sepa, a gente foi levar na... Tá bom, mas ali já é... Eles estavam dando rumo sair. Falou... 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 Eu falei assim... Sympec da pele ainda. Ascas�ira... Tem uma época sem a incinção de barriga. Asas aí,ụa,ufodão. Mar buyer� sempre sujudo, actor Diversity. Eu também, cara. Falou... какa... eu tenho a delvia, rapaz, Knollen? Perdão. Tchjam ilha as masas? Tchadinho. Tchadinhos. ... ... ... ... ... ... Para que tiver uma latinha, vocês vão me virar isso aqui, vamos virar isso aqui. Não sei se deve ser o botão de prova, né? Isso aí não dá pra saber. E você repouva uma semana, não era isso? Ah, ficar no manual, isso. Se mudasse a regra, daria um outro melhor, expliquei. Do que não tem nada, mas... Deve vir uma atividade hoje, sabia? Você acha? É, quinta passada teve. Que foi a piscina. Eu entreguei homens, né, certinho. Nossa, tá todo mundo acabado pra fazer isso agora. Ah, mas deve vir. Isso aqui tem que segurar o rolo ali. Não, a regraça era uma vermelha. Foi de boa. O que era de estrada? Era uma camisa? É. Tá, tinha uma camisa... Aí eu que ia acabar. Eu também. Não é essa porra, não é essa porra, não. A gente me dá um pouco. É assim, né? É, isso aí eu vi que chegou na minha mão lá dentro. Eu levei pra descontos. O resto. Os sapatos devem. Tinha uma comida gostosa. Vocês não comeram? Vocês não comeram ontem as comidas que tinham lá? Ah, eu comi, mas não a ponto de dizer bato alimentada, sabe? Ah, eu comi três. Ah, mas também comi só cajibrena. Você nem viu. Eu não sei. Eu vi pra caralho. Me pique o bicho, aquele doce. Esse bolachim. Eu queria comer. Eu queria mais um salgado, na real. Saudade frita. Eu queria comer. Eu queria comer. Eu queria comer na boca, aquele negócio tava muito bom mesmo. Ah, eu nem me lembrar que eu vi. Eu não sou o próximo. Eu não paro a gente, tem que ficar espalhando aqui. Cara, porque eu olhei pro lado, assim. Eu olhei pro lado. Depois eu tava chorando, eu tô chorando. É, porque eu tava chorando. Eu não entendi também. Ah, tá. Nada que aconteceu. E aí eu choro pra caralho. Mas eu não tava chorando alguma coisa. Claro que é. Uma vez por mês. Uma vez por mês, caralho. E aí eu olhei pro lado e eu vi no norte. Eu tenho frisão, velho. Olha o cara. Foda, gente, dinheiro, garrafa voando. Só quebrando, nego brigando. Eu não conheço. Não tem mais nada. Não tem mais nada. É ele. Gostou. Foda. 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 O que foi, cara? Eu sei que a gente tá tudo batendo em cima. O vovô abia também. Ah, é isso. Eu. O meu filho estava no banheiro. Eu sei pra quem eu falei, cara. Por exemplo, eu falei. Eu achei que ia ser tão rápido. Porque essa manhã, eu também não sei o que mais. Por que eu falei essa coisa? Eu nem te conversar sobre isso. Não, não é? Eu não esperava uma semana. Mas a pedra aí não foi que eu traça. Eu acho que eu não sei o que mais é o que mais é o que mais é o que mais é o que mais é. vissem. Eu discuti com alguém? Ela facilitou na sua vida, né? Qual o nosso problema? Que escolheu alguém pra voltar agora? Sacra na moral, tentando segurar ela Porra, calma, calma, velho Ela adianta que era agressão Essa agressão, eu gritava Sacra Larga, porra, larga Vai embora, tudo faz parte Tudo faz parte Eu não entendi até agora Eu escutava Eu via uma boca falando assim Que pariu Eu tava lá do teu lado, tava chorando Eu tava ali com ti Eu não sei se é uma coisa boa ou ruim Eu não sabia se ela tava falando Eu não sabia o que eu tava falando Eu só estava um pouco Porque as pessoas estavam ali, sabe? Sentadas e ela tava ali super exaltada Eu falei pra ti, cara Eu não sei se é bom ou se é ruim que tá rolando ali Meu, que eu levantei Daí quem tava ali no sofá levantou daí Daí eu vi que o bicho era Era preto mesmo, assim A nuvem era negra, gente Ah, sim, vô Ai, meu Deus, vem pra cá, mas foi o seguinte Tchau Tchau Tchau